É a semana do hangar. Tem o dobro de bônus e RP na venda de produtos do hangar e pra compra do hangar ele está com desconto. Todos os modos marcantes do território estão com o triplo de dinheiro e RP essa semana. Também todos os ruínas de mira também estão com o triplo de dinheiro e RP essa semana. Todos os hangars estão com desconto. E fazia tempo que não entrava o dobro no hangar. Em descontos temos o Zaba, o Deluxo, o LF-22, Starlink, o Tula, a Legendary, o Swinger, o Tyrant, Karen 190Z e o restante são os demais veículos que estão na descrição. Eu vou deixar porque são os mesmos da semana passada, fora esses que eu falei. Então é isso galera, se o seu hangar está aqui como o meu, há 350 anos enferrujando que você não vende as coisas, é uma boa hora pra aproveitar e vender. Pelo menos essa semana aí você vai ganhar o dobro na venda, o dobro de dinheiro e RP. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!